Que história linda, não? E que a Isis Vitória vire um símbolo, realmente um exemplo de agradecimento, não, Antônio Vimento, aí, doutora Cláudia, de todo o agradecimento da população Tijucana Pimentim aos profissionais da área de saúde do município de Uberlândia. Sem dúvida, Gabriela, obrigado. Obrigado por essa belíssima matéria que tocou os nossos corações. Um ser humano de aspecto diferente, mas um ser humano, uma vida cheia de vida. Parabéns, Jussara, a você por ter decidido levar essa gestação adiante para nos trazer esse presente. Obrigado à doutora Vânia, que deveria estar comigo aqui ao vivo, mas está defendendo a tese de mestrado dela hoje. Mas está comigo e me honrando nessa visita aqui ao vivo do programa Linha Dura, doutora Cláudia Paiva, neonatologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Doutora Cláudia, que prazer te receber aqui e poder apertar sua mão, te cumprimentar. Muito obrigada, nós agradecemos. Por esse belíssimo trabalho que trouxe a filhinha da Jussara à vida. Muito obrigado, doutora. Obrigada a vocês, agradeço a homenagem da Jussara. Toda a equipe do berçário fica muito orgulhosa, nós ficamos muito orgulhosos e honrados de receber uma homenagem dessa. É uma criança, sem dúvida, muito especial, que lutou muito para sobreviver e está aí agora nos braços da mãe, junto com a sua família. É muito emocionante para nós. Eu me sinto mais tranquilo e acredito que muitos pais, também em casa, estão se sentindo tranquilos. Se tiver um acidente de percurso, se tiver alguma complicação no período gestacional, pode contar com profissionais como a senhora, como a sua equipe, para estar ali no HC, dando esse atendimento fantástico, fazendo de Uberlândia. Essa cidade polo de integração regional. Doutora Cláudia, a sua equipe, leve o meu abraço. Doutora Cláudia, ela é uberlandense, ela é nascida e criada em Uberlândia, ela estudou na Universidade Federal de Uberlândia. Aqui ela se formou, aqui ela exerce a profissão dela, aqui ela traz tranquilidade para muitas famílias. E ela traz mais qualidade de vida a muitas crianças, como a filhinha da Jussara, que nós acabamos de ver. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigada SBT. Nós é que te agradecemos o fato de você existir.